atletas na água e o balizamento tá dessa forma, raia zero, Ana Carolina Damian, raia um, Maria Eichenberg, dois, Sofia Lopes, três, Eloá Frazon, quatro, Isadora Albuquerque, cinco, Letícia Poleto, raia seis, Martina Maier, sete, Manuela Gonçalves, oito, Laura Lazzarotti e raia nove, Marina Pissani Ferreira. No detalhe pra vocês da chegada, Isadora Albuquerque bate na frente na série quatro, quarenta ponto zero três, seguida de Manuela Gonçalves, quarenta ponto noventa e cinco, e em terceira, Letícia Poleto, quarenta e dois ponto zero quatro, resultado na tela pra vocês.